Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Heleno França e esse aqui é o canal Notícias Absurdas. Aqui nós comentamos notícias que, embora verídicas, nos parecem absurdas por um ou diversos fatores. É o caso das duas notícias que nós examinaremos hoje, das quais nós falaremos hoje. São de fato dois absurdos e o mais triste é que ambos os absurdos envolvem escolas. Veja que no estado do Rio, por exemplo, uma escola municipal, passa um dever de casa para crianças do oitavo ano, antiga sétima série, em que as crianças deveriam calcular a quantidade de cocaína que caberia em um pino plástico. Isso nos mostra o nível de doutrinação que nós temos em nossas escolas. Uma escola municipal do estado do Rio de Janeiro passa um dever de casa para crianças para que elas calculem a quantidade de cocaína que pode caber em um pino plástico. A pergunta é, onde vamos parar? Qual era a real intenção desses professores? Qual era o objetivo? Doutrinar as crianças? Induzi-las ao tráfico? Qual é a próxima tarefa a ser passada? Calcular o lucro? Sugerir uma disputa para ver quem vende mais? Qual seria a próxima tarefa? Aqui nós temos o nosso canal, é um canal de notícias, mas também é um canal de descontração. Mas essas notícias de hoje não cabem risos, cabem reflexão, cabem lamento, cabem revolta. As escolas antigamente eram escolas, eram lugares, eram locais em que nós imaginávamos que as crianças estariam seguras. Seguras tanto no aspecto físico quanto intelectual. Colocamos nossas crianças nas escolas para que elas adquiram conhecimento, para que elas cresçam e se preparem para o mercado de trabalho no futuro. Mas o que nós vemos hoje em nosso país é que as escolas se tornaram agência de doutrinação ideológica. E agora, mas esse absurdo tremendo, crianças que são, recebem uma tarefa da escola para ser feita, nas quais elas deveriam calcular a quantidade de cocaína. Esses professores, esse diretor, essa coordenadora deveriam estar presos. Isso é crime, isso é aliciamento. Lamentável que isso esteja acontecendo em nosso país. Muito lamentável, especialmente em uma escola. Uma escola. Vamos assistir ao primeiro vídeo. Pais e mães de uma escola municipal de Itaberaí, de alunos que estudam nessa escola municipal de Itaberaí, estão indignados com uma tarefa de casa passada para os alunos da turma do oitavo ano. O exercício de matemática pedia para calcular a quantidade de cocaína em pininhos de plástico. A tarefa de casa foi passada nesse mês para a turma do oitavo ano da escola municipal Padre Elígio Silvestre, que fica na cidade de Itaberaí. A pergunta de matemática teve como referência o pino plástico usado para colocar cocaína. Os alunos tinham que calcular a quantidade da droga que caberia dentro da embalagem. Quando os pais souberam da lição, ficaram indignados. E eu, imediatamente, mandei para a professora, que a professora não me respondeu. Conversei com a coordenadora. Ela disse que todas as tarefas são passadas por ela, e ela concede a tarefa. E que isso era um cálculo comum. Como se fosse um cálculo feito com arroz, com feijão, como qualquer outra coisa. que eles não estão influenciando os alunos a venderem ou a usarem. A professora passar uma tarefa a respeito de cocaína, ela me diz para nós que era só baseado. Então, por que não baseou em outras coisas? Tinha que ser uma cocaína, só um pinho de cocaína. Eu não cujo meu filho lá para estudar sua cocaína. Nós procuramos a Secretaria de Educação de Itaberaí, que por nota disse que abriu um procedimento administrativo para investigar a professora, a coordenadora e a gestora da escola. E que depois dessa apuração, vai tomar as medidas necessárias. Já a direção da escola, Padre Elígio Silvestre, disse também por nota que lamenta o fato que foge do alinhamento pedagógico desenvolvido pela escola. Disse também que a intenção não foi incentivar o uso de drogas. A escola pede ainda desculpas a toda a comunidade como uma forma de reparar o erro que aconteceu. Mas teve pai que já decidiu tirar o filho da escola. O Conselho Tutelar de Itaberaí disse que teve conhecimento desse caso ontem e que imediatamente os conselheiros foram até a escola para apurar a situação que já foi repassada à Secretaria de Educação de Itaberaí. O Conselho está ajudando o pai, esse que apareceu agora no final da reportagem, que pediu transferência do filho para uma outra escola. Ok, pessoal. Esse é o nosso primeiro vídeo. O link do canal em que o vídeo foi postado originalmente nós vamos deixar aqui na descrição. Se você quiser ir lá e assistir o vídeo, o link estará aqui na descrição. Mas já te peço, se você está gostando do conteúdo, se você curte o nosso canal, não esquece de curtir, deixar o seu joinha, ajuda muito o nosso canal. Comentar embaixo, você pode comentar embaixo, porque também isso contribui demais para o crescimento, para a divulgação do canal e, claro, se inscrever. Se inscrever no canal, tá bom? Vamos, então, agora, à nossa próxima notícia, ao nosso próximo absurdo. Infelizmente, mais uma vez, envolvendo escolas. Uma escola que não é possível identificar onde fica e nem qual é a série específica. O que é possível identificar através das imagens é que é uma escola para crianças. Porque você vai observar, observem bem nas paredes, que há uma decoração específica para um público bem juvenil, bem infantil. E essas crianças estão em uma festinha, dançando uma música cuja letra é totalmente imoral. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor sobre os compositores. Se eles apresentam um produto e se há consumidores, ok, beleza. Mas não é esse o público ideal para consumir esse produto. Ainda mais em uma escola. As pessoas colocando uma música para crianças dançarem, fazendo coreografias totalmente sensualizadas. Isso é crime também, é sexualização infantil, sensualização infantil das nossas crianças. Onde vamos parar? Não vai acontecer nada também. O mais triste é que em alguns lugares, alguns locais em que esse vídeo foi postado, se você vai ler os comentários, Mães estão dizendo que é algo normal, que tudo bem, é só uma dança. Não é só uma dança. É sensualização infantil. É crime. É roubar a infância de uma criança. É fazer parecer a ela que aqueles movimentos são coisas naturais, não são. São movimentos típicos do ato sexual. As quais crianças não deveriam, não devem ter acesso. Mas é na escola que isso está acontecendo. É em uma escola que isso está acontecendo. Assista o vídeo e comenta aí embaixo, diz aí o que você acha, tá bom? Se você está revoltado, assim como eu, também deixe o seu comentário. Enfim, opine, comente o que você acha. Assiste o vídeo aí. Ok pessoal, hoje não tivemos risos, não há motivos para risos. Ambos os vídeos são, de fato, absurdos. Fazendo jus ao nome do canal. Mas se você curtiu o conteúdo, se você curte o nosso canal, mais uma vez eu te peço, é muito importante para a gente, é muito importante para o canal você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Tá bom? Então, era isso que tínhamos para hoje. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Se Deus quiser, fiquem com Deus.